Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem Se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei Eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência em ouvir sua voz O que será que meu Deus pensava Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais Do que eu podia imaginar O que será que meu Deus pensava